A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Câmara pequenininha, colchão fino. A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL Aí eu fui embora de casa Caí no mundo Eu tinha 14 anos Nunca maisья família Quer dizer, às vezes em pesadelo. Às vezes o seu cachaça parece pra me assombrar. Com aquele bigode branco. Com a lava caindo, coisinha pra mim. Um dia desses o pastor me perguntou se eu não queria me salvar. Mas existe salvação? Pra quem já não existe mais. Tchau.